Só na ATM Games você paga pouco para se divertir muito. Adquira já o seu Game Pass para jogar no seu Xbox, na Cloud ou no PC como eu. Na ATM você encontra jogos baratos com códigos de 25 dígitos para você ter aí na sua conta. O melhor é que você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. Participe do meu grupo que está aí na descrição para a gente trocar ideia e para você saber das novidades. Apesar do título do vídeo ser provocativo, ele é uma pergunta. Acredito que uma reflexão sobre isso é válida. Peço que não sofra com o título e veja o vídeo antes de comentar, beleza? Antes de mais nada, eu só gostaria de agradecer a todos os membros desse canal que apoiam o meu trabalho. Vocês me incentivam a continuar. E para quem quer ajudar também e gosta do meu trabalho, é menos de 3 reais por mês, ok? Passou-se o tempo em que a pirataria dominava os PCs. É claro que ainda existe, mas com a chegada do Steam, preços localizados e a própria Epic querendo espaço no mercado, tudo ficou melhor. A tecnologia antipirataria de novo chegou e deu uma freada ali de leve na pirataria. E hoje os números no PC são impressionantes. Na sua tela está aparecendo alguns números e até mesmo o resultado de sucesso de algumas empresas. A decisão da Sony colocar os seus jogos no PC tem como objetivo expandir o número de jogadores e maximizar os lucros pouco a pouco. Todos os principais jogos da plataforma estão chegando ao PC. No momento desse vídeo, estamos próximos do lançamento do Ghost of Tsushima e é bem provável que o The Last of Us Part 2 venha em breve. Vale lembrar que a Microsoft foi a primeira a fazer isso em grande escala. Porém, na época, a empresa virou chacota. Diziam que ela estava falindo, que era multiplataforma e tudo mais. Apesar de a Sony lançar seus jogos para PC pouco a pouco e o próprio Totoki declarar que vão intensificar o lançamento de jogos para a plataforma, eles ainda não entraram de cabeça mesmo no PC, pois o Day One ainda é necessário. Eu vou te explicar. Quando foi anunciado o God of War 2018 para o PC, muitos jornalistas se empolgaram e diziam que seria o jogo mais vendido da história. E vimos que a maioria dos jogos da Sony não performam muito bem no PC. Por que isso acontece? A resposta é bem simples. Hype. A maioria dos jogos da Sony lançados no PC são lançados 2, 3, 4 anos após ter sido lançado no Playstation. Um ou outro jogo ali tem a diferença de ter sido lançado menos do que isso. E assim, a galera que estava interessado naquele jogo já perdeu hype, entende? Já viu tudo. Eu mesmo, quando saiu o God of War 2018, eu vi as lives do Vitor Kratos e o Vitor Kratos virou o jogo do avesso. Quando o jogo saiu para PC, eu ignorei. Vou dar meu dinheiro nesse negócio, entende se eu já vi tudo? Daí depois, veio The Last of Us, cheio de bug. Jogo problemático, outra experiência broxante. Aí, o jogo que eles lançaram Day One ali foi o Helldivers, né? Que foi um jogo como serviço. E até o momento desse vídeo, o jogo está fazendo um sucesso absurdo. E assim, eu tenho certeza que os números do Helldivers vão mudar a visão da Sony de vez em relação a jogos Day One no PC. De pouco a pouco, esse negócio de Only One Playstation está acabando. As pessoas que mais se incomodam com isso, são os jogadores que não querem perder o debate nas redes sociais. Não tem nada a ver com, ah, eu amo o meu Playstation, não. O cara não quer perder o debate, o cara não quer ver o outro lá tirando onda com ele. O cara que curte o Playstation mesmo, ele está jogando, ele está se lixando, entendeu? Para quem que vai jogar, ele está só jogando. A mesma coisa o jogador de Xbox. O jogador de Xbox mesmo, está pouco se lixando, entendeu? Se vai sair jogo no Playstation e tudo mais, ele está preocupado ali com o Game Pass dele. Ele quer o Game Pass dele. Sobre você ter que vender o seu Playstation 5 para comprar um PC, quem sou eu para te dizer isso? Quem é alguém para te dizer isso? Você faz o que você quiser. Diferente da mídia, que de maneira muito desonesta fazia vídeos e matérias dizendo que não valia a pena ter um Xbox porque os jogos estavam no PC, que não precisava e tal. Cara, você joga onde você quiser, o problema é seu. Não tem um pingo de amor pelo Xbox, um pingo de amor pelo Playstation, um pingo de amor pelo Nintendo. Gosto muito do PC, é a plataforma que eu jogo, mas isso não me impede de fazer críticas honestas. Eu falo o que é e o que tem que falar. Não tem esse negócio de zentão. O que eu mais vejo são pessoas que mentem, passam pano, tudo para defender a sua plataforma querida. Se você gosta disso, eu sinto dizer, mas você está no canal errado. Até porque nem para PC eu passo pano. Não tem esse negócio de, ah, é PC Master Race. Joga onde você se sentir melhor, cara. Quem joga no PC fica no PC, quem joga no console fica no console. Quem tem tendência a migrar, vai migrar. Isso é inevitável. Não acredito também que os jogos da Sony no PC vai prejudicar a plataforma. A Sony precisa aumentar os seus lucros. A plataforma não está bem. Também acredito que é só questão de tempo até termos o Day One do Playstation no PC. Eu também tenho visto algumas pessoas tentando desconversar, dizendo que PC não é console e que por isso está tudo bem. Mas quando era o contrário, né? É tudo uma grande bobagem para não perder o debate. Eu entendo que o termo console refere-se a um dispositivo de hardware dedicado, projetado principalmente para executar jogos. Consoles são muito mais práticos do que o PC. Porém, o PC é muito mais do que um console. Jogos no PC existem muito antes de você imaginar console ou dos consoles existirem. Eu escolhi o PC, particularmente, por conta do meu trabalho. Ele suporta os controles do Playstation, do Xbox. É uma plataforma aberta a mods, emuladores. Os jogos costumam ser muito mais baratos. Você não paga para jogar online. Você não tem uma só loja. Você tem várias ali brigando. Mas para mim, o que pode ser vantagem, para outros, pode não ser. Até porque, como eu disse, tem muita bobado aí que mente, cria argumento, passa pano para vencer os seus debates fajudos. Entende? Só para vocês terem uma noção. Eu vi a gente falando mal de jogo como serviço, mal de jogo online. Ah, quem quer joguinho online? Não sei o que, não sei o que. Cara, foi só sair o Helldivers. Tem gente que nem gosta do jogo. Começou a amar jogo como serviço. Uma falsidade desgraçada. Pessoal, eu não tenho problema, nem vergonha em dizer que eu compro jogo em promoção. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu pego o Game Pass para testar um jogo ou outro ali para quando sair na promoção no Steam comprar. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que, às vezes, o meu PC não roda o jogo ali no Ultra. Eu coloco no médio. Eu quero jogar. Nem todo jogo da Sony me agrada. Nem todo jogo da Microsoft me agrada. Tem gente que acha aí que o seu jogo, todo mundo tem que jogar. Porque ele é incrível. Não, cara. É gosto. Aí tem outros que dizem como a pessoa deve jogar. Que para jogar o certo é você militar o jogo, fazer todas as conquistas. Ou que você tem que pagar 400 reais no jogo. Ou que videogame não é para pobre. É só diarreia. Cara, eu vejo da seguinte maneira. Com todos esses jogos saindo para o PC e tudo mais. Os jogos do Xbox saindo para o Playstation. Quem ganha somos nós. Entende? É uma pena que os jogos da Nintendo não saiam para o PC. Eles acabariam com o emulador, né? Porque tem muita gente que gosta da Nintendo. Tem gente que ama. Tem gente que odeia. Enfim, é gosto. Mas e você? Qual é a sua plataforma? Você pretende migrar? Enfim, deixa aí a tua opinião.